Olá viajantes, tudo bem com vocês? Que diazão lindo hoje, dia 3, sabadão Sabadão aqui em Porto de Galinhas Está 28 graus, galera 28 graus aqui em Porto de Galinhas, a marinha está 0.4 Dia está perfeito, gente Beleza, gente? Fica no vídeo, Anny Vem para Porto, vem ser feliz Let's go! Muito vento, gente Agosto vem com força, é muito vento, gente O mês de agosto, o Nordeste inteiro Cara, é vento demais Desculpa aí a ventania, viu? Barulho de vento no seu pijone aí Mas vamos começar pelos abraços, né? A galera que pediu alôs aí Mandar alguns alôs sem muita enrolação Vou começar agora mandando alôs Olha só, primeiro alô, primeiro abraço para o amigo Antônio Paulo e Maria da Conceição Lá de São Paulo Olha que bacana, obrigado Antônio Paulo e Maria da Conceição Muito obrigado pelo carinho de vocês Beleza? Cara, está muito vento aqui Me perguntaram O Nildão é uma praia para criançada Eu vou com as minhas crianças Me indica uma praia maravilhosa Uma praia que não tem muita onda aqui, gente Essa é a praia principal de Porto, tá? Olha isso, que paraíso A marinha está bem baixinha hoje 0.4, como eu falei para vocês Perfeito, cara Essa praia é maravilhosa, tá? Tanto essa como a de Muro Alto também, né? Muro Alto tem a maior piscina natural da América Latina Se encontra em Muro Alto Mas essa praia aqui é ideal para vocês, criançada E sim, a do Cooper Tem que ir em Maré Baixa, tá? Também é perfeito para você A praia do Cooper Beleza? Vamos lá, vamos continuar pelos alôs Antônio Paulo e Maria da Conceição Lá de São Paulo Obrigado, casal Deus abençoe vocês Um abraço para o meu amigo Dário Lá de São Paulo Obrigado, Dário Um grande abraço para você, meu irmão Obrigado por acompanhar o canal TubeVlog Gratidão, viu? Tem mais O vento está tão forte, gente Vamos lá, continuamos aqui Abraço para o meu amigo Jorge Antunes É isso? Jorge Antunes, lá de Brasília DF Grande abraço, Jorge Vem para a porta, meu irmão Vem para a porta Certo? Tem mais aqui, ó Abraço para o meu amigo Rildo Rio de Clemilda Lá de Campo Grande Mato Grosso do Sul Grande abraço, casal Obrigado pelo carinho de vocês, viu, gente? Muito bom Essa área aqui é maravilhosa Eu gosto bastante desse local aqui, ó Tô de bola E a Maré hoje tá linda, gente Baixinha, perfeito, viu? Fazer mergulho Passear de caiaque De jangada Cara, tá ideal, cara Eu gosto demais de Maré Baixa Muitos gostam de Maré Alta Eu não gosto muito de Maré Alta, não Por conta que eu não sei nadar também, né? Mas tá ideal, cara Eu gosto desse lugar aqui Show de bola Tá? Vem continuar pelos abraços aqui Pelos alôs Alô, vai pro Fernando Fernando Jacareí, São Paulo Abraço, Fernandão Obrigado, meu irmão Pelo carinho de vocês aí Vocês são fera Obrigado, hein? E o Vitor Lá de Mojiguassu, São Paulo Um abraço, Vitão Um abraço, Vitor Obrigado pelo carinho, irmão Obrigado mesmo Quem acompanha o canal do YouTube Vlog Vocês são maravilhosos, gente Muito obrigado mesmo Esse pessoal aqui, ó De verde São os pessoal da prefeitura, viu, gente? O Passa 0800 Que eu falei pra vocês Tá? Que tá sempre por aqui, ó Esse pessoal aqui de verde, tá? A gente ambiental aqui de Porto Passa 0800 E aqui o passeio de caiaque O passeio de caiaque com aquela mulher ali, ó Tudo bem Show de bola Passeio com ela O passeio de caiaque aqui Certo? Ih, gente Vou agradecer os pessoal que tá apoiando o canal, tá? Obrigado, meu amigo Felipe Felipe Oliveira Obrigado, Felipe Pelo apoio aí Certo? Marcos Aurélio Obrigado, meu irmão Tamo junto Deus abençoe você Não esqueci o nome do outro, cara Aqui Até me enrolar o canal Juntou o canal Tem um falão simbólico lá Pro canal do YouTube Vlog É, eu falo sempre, gente Que se quiser apoiar o canal, viu? No finalzinho do vídeo Deixa o meu fixo E se apoiar o canal Qualquer quantia, né? É bem-vindo, tá? Obrigado Esqueci o nome do outro, cara Do... Mano, esqueci Desculpa aí, cara Tá? No próximo, lembro Aí eu mando um logo pra você, meu irmão Deus abençoe você E quem tá apoiando o canal também Obrigado, hein, gente Vocês são demais Olha isso Top Diazão lindo Perfeito, perfeito Beto da sereia, viu? Esse aqui é o Beto da sereia Tá quanta foto, amigão? A foto tá na promoção Tá na Black Fight 15 reais 15 reais, quantas fotos? 10 fotos 10 fotos Tá barato demais, galera 15 fotos por 10 reais Promoção aí, hein, galera Vem em posto aí É, tá muito barato, gente Chega em Porto e Galinha Procura o Beto, viu? Beto da sereia, né? Olha o resultado Olha o resultado Olha isso aqui, Brasil Olha que perfeição A foto sai linda, né, cara? Muito top Chega em Porto, não Com as posts da Ariel E da Gisele Bint Olha aí As posts da Ariel E da Gisele Bint, galera Tá? Chega em Porto Procura esse cara aqui, ó Tá bom? Obrigado, meu irmão Abraço É, a foto da sereia, Brasil A sereia, a sereia A sereia de Porto e Galinhas Perfeito, viu? Sério? Lá de Recife Quer aparecer? Não Ele quer Ele quer aparecer A esposa não quer aparecer Qual é o seu nome? Severino Rocha Obrigado, Severino Lá de Recife Oi, Sabão Obrigado pelo carinho, meu irmão Que maravilha Obrigado pelo carinho, casal Ah, prazer é meu, Severino Muito obrigado, viu? Aproveita, boa praia Amigo, apanha todos os dias Que maravilha Vai sair no canal hoje, viu? Você, viu? Vai sair no vídeo hoje Severino Jandira Maravilha Obrigado, casal Olha que legal Severino Jandira Lá de Recife Mais a boa Muito obrigado, gente Pelo carinho Ele queria aparecer A mulher não queria Então, respeito, né? Eu sempre peço permissão Vocês querem aparecer no canal? Se falar que quer Então, ó Se quiser também Eu respeito a galera Muito bom Obrigado pelo carinho, gente Vocês aí Muita gente, cara Fico feliz demais Quando a galera me reconhece Aqui em Porto E fala que é inscrito Acompanhe todos os dias Deixa aquele like E aquele comentário Gente, obrigado, viu, gente? Muito obrigado Vocês são demais, cara Galera E aqui, ó Como falei pra vocês Esse é o passeio 0800, né? Acontece aqui, ó Deixa eu fazer o passeio 0800 Esse aqui é o local Beleza? Muito bom Será que não quer pagar também a jangada, né? Mas o passeio jangada, gente É bem legal, viu, gente? Eu fiz Gostei bastante, gente É muito bom Muito bom Uma horinha, né? 50 reais aí Barato, gente Preço bacana Um preço simbólico aí Olha você ter essa experiência Incrível, né? É um passeio simples, né? O passeio jangada é um passeio simples Mas, cara É muito bacana Você tem que fazer Se você não fez ainda Faz 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 sim Tá bom? 50 reais É o valor do passeio Uma horinha lá Conhecei as piscinas naturais É O mapa formato Tem lá uma piscina formato O mapa do Brasil Tudo bem, meu irmão? Show É Do Brasil É bem legal, tá? Muito legal E 53 no cartão Se você não pagar no cartão Tem uma crédito de 3 reais aí Né? Vou dar a taxinha do Do camarão Do cartão Eita Eu tô pensando em camarão, galera Meu Deus do céu Beleza, gente? 3 anos Criança não paga De 4 A 6 anos Paga a metade Tá bom? 4, 6 anos 7 anos Paga inteira Tranquilo, gente? 3 anos não pagam De 4 a 6 anos Paga só a metade Do passeio E 7 anos Paga o passeio inteiro Tranquilo? Beleza? Agora que eu encontrei aqui, ó Dois irmãos aqui Me encontraram Perguntaram se eu sou o YouTube Vou mostrar pra vocês Olá, gente Tudo bem? Tudo bem? Qual é o teu nome, meu irmão? Meu nome é Lucas Lucas Meu nome é Heitor Heitor São de onde vocês? Ficaram aqui no Cicatão Sério? Fica onde? Fica aqui no... Fica do lado de Recife Ah, em Recife, né? Chegaram quando aqui? Ontem de noite Estão gostando? Sim Ah, que bom, gente Boa parada pra vocês, viu, gente? Obrigado, viu? Valeu, tamo junto Que legal, que legal Carinho das pessoas, cara Tipo, me pararam Você é o YouTube? Ai, tipo, é muito bom Ele falou Quer aparecer no canal? Ele falou Quero É legal, muito bom, né? Carinho das pessoas É muito legal isso Muito legal mesmo Vitória e São Antônio, gente É aqui São Antônio É aqui próximo de Recife Não conheço O local, mas Sejam bem-vindos Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Cois irmão aí Obrigado mesmo Galera, eu tô indo sentido Praia do Pirata Vou lá mostrar pra vocês Essa praia pra vocês Eu acho que vocês conhecem Ah, assim aqui, ó Drink dos Pirata Olha isso aqui, ó Drink dos Pirata Mais uma vez Melhor drink de Porto de Galinhas, viu? É esse aqui, ó Melhor e sim E se vir pelo canal Tem desconto aqui, ó Tá? Desconto no drink Tá bom? Muito bom Olha ele lá Tá certo? Muito top Olá, gente Tá certo? Drink dos Pirata Vim pelo canal Tudo em volta Tem um descontinho pra vocês Aproveitou bastante Bom drink pra vocês, hein, gente? Olha, veio uma família Veu uma família E teve desconto pelo Olha aí, viu? Teve desconto pra vocês Tá? É, pelo canal do Rio Me consiga pelo canal Pode cobrar ela aqui, viu? Ela, o filho dela ali A filha É tudo família aqui, né? Legal, e falaram lá Mas pararam o Rio Não foi lá Marcaram não Tá vindo ali Ah, tá vindo ali? Bacana Acho melhor ainda Então é assim Vim pelo canal do Rio Tem aqui desconto maravilhoso No Drink dos Pirata Olha que bacana Eu estava aqui no Drink dos Pirata Encontrei um cara É inscrito do canal também Acompanha o canal, tá? É, esse rapaz Ele também é youtuber aqui de Recife E falou que veio através de mim Veio no Drink dos Pirata Teve desconto Que coisa boa, né? Eu vou mostrar Vou apresentar pra vocês Ele vai falar É o nome dele O canal também Que ele tem um canal também no YouTube É um canal de viagem Pra vocês, tá bom? Beleza? Vou mostrar ele pra vocês Olá, meu irmão Tudo certo com você, meu irmão? Qual é o teu nome, cara? O que é o teu nome? Mauro Mauro No caso, o top das galáxias Mauro e Ana Paula Ah, legal Tem um canal também no YouTube, né? Segue lá, gente Ah, que bonito Bacana Estar aqui pra galera Seguir você Beleza E vim através Conheci o canal? Conhece o canal? Tu no blog? Isso, conheci Vim aqui Vim no Drink Através Do céu Olha aí Tempo de desconto Tempo de desconto Tempo de desconto Ah, coisa boa Obrigado, meu irmão Pelo carinho, viu? O atendimento é daqui É, é top Olha aí, gente Olha aí, gente Vai, olha Excelente Tranquilo O drink é excelente Tudo vai Fala do nome do canal Pra galera seguir Casal top das galáxias Casal top da galáxia Isso Obrigado, sucesso Segue o meu vídeo aí No canal dele é espetacular Obrigado, meu irmão Faça as coisas boas Aqui de ponto de galinha Certo? Ajuda aí Dá moral ao nosso amigo Deus abençoe todos vocês Obrigado, meu irmão Nada que lhe Aqui tá o nome do canal, né? Aqui, galera Olha, mais fácil pra vocês aqui, ó Canal top da galáxia O Mauro Bacana Obrigado, meu irmãozão Aqui também é só do vídeo Não, não Tem que viver Valeu, meu irmão Olha só o Brasil que encontro, hein? Tô aqui no Dinco dos Piratas Olha quem aparecer aqui no Dinco dos Piratas, hein? O meu amigo carioca O meu amigo do chá É o chá mate, viu? Chamato com limonada Chega em Porto Procure esse rapaz aqui, ó E aí, carioca, tudo bem, meu irmão? Fala, Lutô Encontro, né, meu irmão? E aí, tudo bem? Tudo bem, meu irmão E aí? Novidade aí, Porto de Galinha aí É, rapaz Você que não conhece aí, ó Olha aí, gente Tá vindo aqui Já tem uma viagem marcada pra Porto Só procurar aqui, ó Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro Aqui em Porto de Galinha É o chá mate Chá mate, né? É uma limonada suíça É pura limonada suíça aqui, ó Muito bom O chá mate do Carioca aqui Pode vir Chega em Porto Procure esse rapaz aqui, tá bom? Ô, Carioca, tem desconto? Ah, você que é inscrito no canal do Tube Procure Meu irmão, tem desconto garantido Olha aí, que coisa boa Desconto é maravilhoso Quem aqui não gosta de desconto, né, gente? Quem não gosta, né? Muito bom Ó, chá mate E o drink dos piratas aqui, tá bom? Olha o drink dos piratas aqui, ó Olha que bonito, cara É o mais famoso aqui de Porto de Galinha Esse é o mais famoso, valeu É o mais famoso drink dos piratas Top demais Pois é, tu viu que encontro, gente? Vocês viram que encontro? O chá mate com O drink dos piratas, né? E esses dois Tem desconto, viu? Vem através do canal Pode confiar Pode confiar nos caras Que eles falaram que tem desconto E tem mesmo, tá bom? O chá E esse drink maravilhoso Que é o drink dos piratas, tá bom? Muito legal Olha aqui, olha aqui pra E hoje o dia tá muito bonito, gente Muito lindo o dia Olha o rapaz vendendo o produto que eu adoro ali, ó Amendoim Esse local aqui é mais tranquilo, viu, gente? Quem gosta é um lugar mais tranquilo Esse aqui é ideal pra vocês Certo que Aqui só tá as piscinas lá na frente Que é o mar aberto Mas, cara, o mar aberto Mas é bem tranquilo pra tomar banho E aproveitar E é a Praia do Pirata Você fala a Praia do Pirata Lá na frente Tranquilo? Olha que tá aqui na frente, ó Olha só Chope do Moraes Moraes Chope, tá? Com aquele chope gelado Gelado, trincando Com eles aqui, ó Tá sempre por aqui Na Praia Principal de Corto e Galinhas Tá ali o casal, ó O casal que eu mostrei pra vocês Tá ali, tá ele e a esposa dele Tem um canal também Lá no YouTube Vou mostrar ele pra vocês novamente A esposa dele tá aqui, ó Olha, tomou Ele vai mostrar o drink, ó, galera Olha o drink dos piratas, ó Olá, casal! E esse drink aí, hein? Apresenta ela, pra galera Qual o seu nome? Ana Paula Olha o que ele acontece Tudo bem, gente? Olha o drink dos piratas, ó Teve desconto, meu irmão? Teve desconto Valeu, falou pra galera Teve desconto, gente Vim através do canal Tubi Vlog Tem um desconto maravilhoso Ah, que bom Obrigado, hein? Sucesso pra vocês, viu? Muito bom Valeu Amém, meu irmão Tamo junto Obrigado pelo carinho Olha que delícia É muito bom, né, gente? O pessoal reconhecendo É muito legal E esse rapaz aqui É o rapaz do drone, viu? Fotos com drone Vídeo com drone Procura ele aqui, tá? Muito bem, meu irmão Qual o teu nome? Diogo Diogo Diogo, tu faz o que, Diogo? Faço imagens aéreas aqui Por que galinha? Top, cara Na região do mergulho Área de mergulho Ah, que legal Tipo, tem WhatsApp Instagram Tem sim Tem sim A Kank Group Kank Group Dá uma olhada lá Confere a gente É só chamar vocês Se quiser agendar Chama no DM lá Que a gente já faz O agendamento de vocês E fazemos nosso registro Só pra levar um pedaço do paraíso, né? Com certeza, meu irmão Sucesso, valeu, irmão Valeu Satisfação Olha aí, gente Olha aí, gente Olha aí, gente Imagem aérea com ele, viu? Imagem aérea aqui de Porto de Galinhas Faz fotos Faz vídeo O cara é fera Mas o cara conhece muito bem isso aqui Tranquilo? De contato com ele Já faz aquela foto Aqueles videojones Maravilhoso aqui da Praia de Porto de Galinhas Olha que lindo aqui, gente Aqui é mais tranquilo Como eu falei pra vocês, né? Eu nem mostrei o shopping, né? É o shopping Moraes shopping O shopping maravilhoso aí Eu gosto de shopping Pro Moraes Tranquilo? Vou ali na frente Que é a Praia do Pirata Vou lá na Barraca do Neto Pra vocês conhecerem A barraca, né? Eu sempre falo aqui Da Barraca do Neto É maravilhoso lá, viu, gente? E a praia aqui é bem tranquila, ó E a maria tá abaixo Tá um tapete Não tem nem onda aqui, gente Olha isso Olha as ondinhas E olha que é Mar aberto, viu? Mas lá tá um tapete, galera Top demais Chegou em Porto Se você ver esse barco aqui, ó Barco do Pirata É a Praia do Pirata Eu costumo falar que é a Praia do Pirata Aqui você vai encontrar Barraca maravilhosa Claro que tem outras Barracas maravilhosas aqui Mas eu sempre falo Do Barraca do Neto Que fica ali, ó Já na última ali A última barraca aqui Da Praia do Pirata, gente Olha lá Não tem aquelas bandeirinhas Tem um balanço bacana Vou lá mostrar pra vocês Barraca do Neto Aqui em Porto de Galinha Na Praia do Pirata Essa praia é muito linda, gente Olha esses coqueirais aqui, ó Olha esses coqueiros Cara, é muito top aqui Ali na frente Tá a Praia dos Coqueiros Que é a Maracaípe Muitos coqueiros, galera Lá é maravilhoso Pra vocês acampar Tem uma área de motorhomes Pra quem quer É viajante, né Pra quem leva uma vida nômade Então Lá tem estacionamento, né De motorhomes Lá na Praia dos Coqueiros Vou colocar o nome agora Praia dos Coqueiros Agora Já batizei Que é a Praia De Maracaípe Certo E a Barraca do Neto Onde é a Barraca do Neto, gente? Onde que fica? Aqui, ó, galera Ó Essas bandeiras aqui, ó Estamos chegando E o mato é um tapete, gente Olha isso aqui Quase não tem onda, gente Água que tá batendo na cintura ali Na cintura dos pessoal ali, ó Aproveitando bastante E é um local maravilhoso, cara Pra vocês ficarem Bem tranquilos Olha a paz aqui Olha a tranquilidade Meu, quase ninguém, cara Perfeito Certo? Aqui, ó Barracas lindas, né Verde e vermelho Barraca do Neto Se tiver cardápio Já mostro o cardápio pra vocês Aqui tá a barraca pra vocês, tá bom? Que legal E tem aqui Vou tirar foto, ó Aqui não paga não, viu, gente? Não paga pra tirar foto, não Né? Só paga só o petisco, né? Se você consumir Você pode ficar à vontade É a última barraca aqui, gente É a última, ó O lugar maravilhoso, viu? Muito bacana Olha isso Olha os coqueirais Vamos ver se tem cardápio aqui Já mostro o cardápio pra vocês Da barraca do Neto Tranquilo? Esse é o local, viu, gente? Chegou aqui em Porto Se vocês verem Esse barco ali, ó O barco fica ali Então aqui é a famosa Barraca do Neto, gente Cadê o cardápio? Vou só o cardápio pra vocês Tranquilo, galerinha Vou mostrar o cardápio pra vocês Aqui da barraca do Neto Olha só, gente Aqui, ó Eles alugam também, tá? Cadeiras, guarda-sol Espreguiçadeira Tá aqui o valor, ó Certo? Consumindo qualquer um dos nossos pratos Alugue da barraca É grátis Tá certo, gente? Aqui, ó Barraca do Neto Beleza? Aqui tá o cardápio Aqui tá os valores Certo? Tá o peixe Peixe Que era o peixe de bebidas Tá aqui, ó E bem caprichado, gente Bem caprichado aqui Os petisco Vale muito a pena Pra quem já ficou aqui Sabe como é que é, né? Meu amigo Márcio Silva, né, Márcio? Márcio ficou por aqui Gostou muito Ele falou que quando vim Vai pro outro Vai ficar aqui novamente, viu? É um lugar bem tranquilo Olha isso, gente Que lugar maravilhoso Muito bom, muito bom Beleza? É isso Seja bem-vindo Seja bem-vindo Na barraca do Neto Também aqui em Porto Seja bem-vindo A Porto de Galinhas Beleza, gente? Encerro mais o vídeo Muito obrigado Você que tá vindo pra Porto Seja muito bem-vindo A esse lugar Maravilhoso Lindo, lindo, lindo Beleza, gente? Vem pra Porto Vem ser feliz Fui! Vem pra Porto Vem pra Porto A CIDADE NO BRASIL